Música 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 Uau agora Eu vou te bater muito Eu vou deixar O molho da torta Na caladeira A 15 minutos Daí vai endurecer Até o porco Mas esse aí é duro mesmo Tá pessoal Eu vou fazer uma torta Vamos olhar aqui Vou pôr tudo Aqui embaixo Vou pôr até o A pimenta eu vou arranjar Uma panela Agora é só fechar Não sei quanto tempo você tem Quanto que você Tomou bom Não Essa é da pimenta Pessoal O que que foi Pessoal Agora vou pôr da geladeira De cima Porque de cima não é mais fácil Daí vou pôr a batatinha frita também Isso Isso A batatinha frita A pimenta também Lá do fundão Pronto, tudo certo Tá vendo? Agora eu vou fechar Ela é só ajudante Sim Ela é a chefe de cozinha também Masterchef Oi Cadê? 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 Tchau, tchau.